Pessoal, vamos falar sobre inflação e os problemas que estão acontecendo na América Latina Socialista. A América Latina Socialista tá naufragando. E você sabe, a esperança desse pessoal todo é que o Lula ganhe aqui no Brasil por o Lula mandar dinheiro pra esse povo. Vamos ver a tragédia que esse pessoal tá por ter optado pelo socialismo. Essas notícias foram sugeridas por John Vitset, Balrog e Vegano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembre-se, eu tenho feito todos os dias o Giro pela Política lá no Rumble em que eu trato as notícias todas de política. E hoje eu fiz um vídeo muito legal lá porque eu pego... Você sabe que o podcast do Bolsonaro lá no Flow Podcast deixou os esquerdistas desesperados, arrancando a calcinha pela cabeça. E daí eles começaram a dizer que foi um show de mentiras, que Bolsonaro mentiu, 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 que só tem mentira, não sei o que lá. E daí eu peguei esses agências de checagem de fato, o que eles estavam falando, e eu mostrei quem é que tava mentindo, quem é que não tava mentindo. Tá bem interessante o vídeo hoje lá no Rumble. O link tá na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Então dá uma passada lá. É bom pra você conhecer o Rumble também. Se você não gosta do Rumble, o aplicativo do Odyssey costuma ser melhor do que o do Rumble. Também tem esse episódio lá no Odyssey. Então é isso aí, não deixem de ver, tá bem legal. E bom, voltando ao nosso caso aqui, o que que tá acontecendo na América Latina? Ela tá entrando em colapso. Os comunistas todos estão entrando em colapso. Por que que estão nessa tragédia toda? A gente sabe por quê. Porque adotaram as políticas todas socialistas, do fecha tudo, a economia a gente vê depois e não sei o que lá. A economia agora, a gente tá vendo, eles estão quebrando tudo por aí. Cuba, tá uma tragédia. A gente fez um vídeo completo sobre Cuba outro dia, explicando o problema da energia elétrica, a falta que tá. Quando eu fiz o vídeo, já tinham dois tanques pegado fogo lá no terminal de Matanza. E daí havia a suspeita de que o terceiro tanque iria pegar fogo também. Agora a gente já tem a confirmação que o quarto tanque pegou fogo. Ou seja, além dos três primeiros, já tem mais o quarto tanque pegando fogo. E lembra aquilo que eu mencionei pra vocês? Isso é muito ruim, não apenas porque consome o petróleo que tá ali, como também impede novas importações, porque a instalação toda ficou avariada, né? E como Cuba depende da importação de petróleo para a sua energia elétrica, a situação fica ainda mais complicada lá na ilha. Já vinha complicada com falta de luz há muito tempo. Já é aquela coisa de comunismo falhando, fim do comunismo, começa a ter tragédia. A União Soviética foi a usina de Chernobyl. Não seria muito estranho a gente imaginar que alguma coisa similar tá chegando lá em Cuba, com tragédias marcando o fim do governo comunista por lá, né? Tá desmoronando aquele regime. E qual que é o ponto nessa história toda que eu falei no vídeo? O que que espera o governo cubano? Como é que o governo cubano espera sair da crise? Ele espera que Lula ganhe no Brasil pra conseguir voltar o Mais Médicos e não sei o que lá. Aqueles programas que, em última análise, servem apenas pro Brasil mandar dinheiro para Cuba. A gente já viu, Mais Médicos não ajudam em nada, no final das contas, em termos de saúde aqui no Brasil. É só um mecanismo. É uma crueldade com os próprios médicos. Os médicos ganham pouco, são praticamente trabalho escravo. E é basicamente um mecanismo do Brasil mandar dinheiro pra Cuba. É o que acaba sendo no final das contas, né? Isso é o plano de Cuba. Como também é o plano do Chile. A inflação no Chile bateu 13%. O maior patamar em 28 anos. Também estão numa crise enorme lá no Chile. É verdade, o Gabriel Boric assumiu faz pouco tempo. Então, parte dessa crise ainda é culpa do Pineda. Mas a verdade também é a seguinte. O fato de você eleger um presidente de esquerda já mostra que o governo vai fracassar. Todo mundo já sabe que o governo vai fracassar. Então, o pessoal já fica assim sem jeito de fazer investimento, de querer ir pro país. Então, com isso, o Chile já levou uma paulada muito maior por conta da mera votação no Boric. Então, a situação lá tá feia. E adivinha qual é a solução do Chile? O Chile tá esperando um grande projeto de integração nacional na América Latina, justamente pra ativar o comércio das regiões. Ou seja, o que eles tão querendo dizer com isso? Eles querem que o Lula dê dinheiro pra esse pessoal, pra salvar os amiguinhos socialistas na América Latina. A inflação da Argentina já superou a da Venezuela mesmo. Em julho, a inflação argentina foi maior que a da Venezuela. Por que isso? A Venezuela melhorou e coisa e tal? Não. A questão toda é, vocês sabem, a Venezuela tem petróleo. Com o preço do petróleo mais caro, ela conseguiu dar uma respirada nesses dias aí. Não vai durar muito tempo, o preço do petróleo já tá caindo de novo. Então, o socialismo já vai seguir o caminho do socialismo venezuelano de todo o tempo. que é a desgraça completa. Mas, neste momento, a Venezuela teve um respiro com o preço do petróleo. E agora a Argentina tá afundando completamente. O último resquício que tinha de responsabilidade fiscal na Argentina, que era o Martin Guzman, pediu demissão, tão fazendo aquela loucura de botar um super-ministro lá. Vamos ver onde é que vai parar a Argentina. Adivinha qual é o plano da Argentina pra sair da crise? O Alberto Fernandes já falou, a gente já mostrou a reportagem aqui dos jornais argentinos, ele falando que a expectativa dele é o Lula ganhando a eleição no Brasil, que daí vai reativar o comércio com o Brasil. Entenda o que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que o Brasil vai ajudar com dinheiro a ele. É lógico que o Lula vai fazer isso. O Lula já falou no programa dele que vai reativar o BNDES, que o BNDES vai voltar a funcionar, ajudar os parceiros internacionais, ou seja, já viu, né? Vai ser o Lula ajudando esse pessoal todo a sair da crise às custas de você, do seu dinheiro. Tá aqui, ó. Alberto, o presidente argentino propõe aliança com o Lula e o AMLO do México, porque o México também tá melhorzinho, tá? Embora o presidente lá também seja de esquerda, ele é uma esquerda mais pragmática e ele não tem feito muita esquerdice lá no México. No México a coisa tá caminhando relativamente bem também, apesar dos pesares. Mas no resto da América Latina, meu amigo, a esquerda latino-americana está afundando completamente. E todos contam com a boia de salvação que seria Lula. Ou melhor, você. O Lula é quem vai roubar você pra dar o dinheiro pra lá, né? E enquanto isso, enquanto essa tragédia toda no Brasil, a gente tem deflação aqui esse mês. A inflação diminuiu. O aumento de preço foi menor. Os preços diminuíram na média, né? Principalmente causado por conta dos combustíveis. Aí é lógico, a gente já falou no vídeo de ontem, né? O pessoal falou, não, que a queda dos preços é ruim, porque deflação não pode, não sei o que lá. Que a pessoa deixa pra comprar geladeira mais na frente, aí compra menos. E eu já falei, expliquei ontem que isso é uma balela, porque o mercado de informática é deflacionário pra caramba há muito tempo. É super deflacionário. Você sabe que você tá querendo comprar uma placa de vídeo agora? Se você esperar um mês, você compra essa placa de vídeo mais barata. Por que você vai comprar ela agora? No entanto, as pessoas compram. Por que elas compram? Porque elas precisam da porcaria da placa de vídeo. Então não tem essa de, ah, deflação ser ruim. Não. Deflação é correto. Aliás, ela impede o gasto demasiado, o gasto impulsivo, né? Ou seja, você compra as coisas quando você precisa. É o melhor pra economia, no final das contas. Mas o pessoal vai dizer que é ruim, né? E agora já falaram que é ruim a deflação. E agora, aí, viram que não colou esse negócio de deflação é ruim? Sim, agora já mudaram o discurso pra deflação de julho é pontual. Não alivia o bolso dos mais pobres. O cenário continua ruim para os preços. Querendo convencer as pessoas que, olha só, o preço caiu, mas isso é ruim, isso é pontual, vai voltar a subir, não sei o que lá. E veja, a gente tá num cenário inflacionário mundial. Então, eu não duvido que depois de julho e agosto, em setembro, a inflação volte ao campo positivo. Mas, de qualquer forma, vai ser um valor muito mais baixo do que vinha antes, justamente pelo refresco dos combustíveis. Não apenas pela retirada do ICMS, mas também pela queda do petróleo no mercado mundial. Também tá caindo o valor do petróleo no mercado mundial. Isso ajuda o Brasil. O Brasil é importador ainda desses produtos. Então, no final das contas, de fato, essa deflação agora vai ser julho. Talvez agosto também tenha deflação, que vai ser anunciado no início de setembro. Mas setembro, que vai ser anunciado no início de outubro, já deve ter alguma inflação positiva, mas ainda assim deve ser muito mais baixa. Estão prevendo inflação na casa de 7% no ano para o Brasil, o que é muito menos do que a Europa, do que os Estados Unidos e do que o Chile e a Argentina, né? A Argentina tá falando de inflação de 90% ao mês. Olha que coisa. Esse pessoal tá desesperado. Fizeram um monte de política merda econômica, política socialista. Tão querendo agora que a gente aqui no Brasil pague a conta, né? Bom, e aí uma outra coisa que eu falo que é um ponto importante, né? A gente sabe que a imprensa brasileira é extremamente socialista. Ela só fala mal do governo. E agora o pessoal tá admitindo isso, né? O pessoal lá de Washington, o enviado do Ministério da Economia a Washington, ele falou que o problema é que os estrangeiros não têm notícias boas sobre o Brasil. Por isso que eles se surpreendem com as coisas. Eles não sabem que o governo tá fazendo planos bacanas, tá fazendo coisas legais, tá desburocratizando a economia, tá melhorando a situação. Aí quando acontece uma coisa boa, como que isso melhorou? Como é que teve deflação e coisa e tal? Pode ter certeza, esse número da deflação no Brasil vai ser comentado na imprensa mundial. E vai ficar todo mundo assim, uai, como é que eles conseguiram isso? Num cenário que tá todo mundo com inflação, o Brasil conseguiu a deflação. Justamente por quê? Porque a imprensa brasileira é totalmente partidária, é totalmente tendente à esquerda, é incapaz de fazer um elogio a Bolsonaro, e no final das contas esconde todas essas notícias boas que saem aqui no Brasil, né? E tem mais notícia boa por aí, tá? Parece que o Brasil e o Paraguai acertaram a redução da tarifa de Itaipu. Eu tô realmente muito curioso como é que eles fizeram isso, porque, como vocês sabem, existe sempre uma briga muito grande ali em Itaipu sobre questão de tarifa e coisa e tal. E a gente já viu que chegou em época de negociação novamente da tarifa, e o Paraguai já veio com um caso de reparação histórica, porque o Paraguai ganha muito com essa tarifa ali de Itaipu, né? Mas parece que conseguiram a redução em 8,2%. Por que teve essa redução? Eu vou explicar pra você. Lembra? A Itaipu só acabou de se pagar agora. Agora que chegou... A Itaipu ficou no zero a zero. Foi o break-even de Itaipu, foi neste momento. Ela foi construída lá nos anos 80, e só agora que ela tá... Se pagou totalmente a obra. Então, como já se pagou a obra, o valor total iria cair. Os paraguaios não queriam que caísse muito. Por isso que veio esse papo de reparação histórica e coisa e tal. Eu não sei se 8,2% é muito ou é pouco. Eu imagino que devem ter negociado o melhor valor possível lá. Eu espero que tenham negociado uma queda significativa, porque era pra cair mesmo esse negócio com o fim do pagamento da obra de Itaipu. Agora, o Paraguai não queria que caísse muito, porque como o Paraguai recebe parte dessa energia e revende pro Brasil, então ele ganha em dobro nessa história da energia lá de Itaipu. Essa redução, então, veio disso. Então, ótima notícia. É uma redução, é menos custo na energia elétrica brasileira, que já teve também redução com o ICMS, mas uma boa notícia que deve diminuir a inflação nos próximos meses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.